Alô rapaziada, o negócio é o seguinte Vou cantar um samba aqui, samba meu Fala pra quem tá do seu lado aí, fala aí ó Fica neném, fica Fica neném, que neném não vacila Minha mulher é tão boladona, boladona Só porque eu vou no samba, cantar no partido Encontrar com os parceiros Com minha rapaziada, os meus velhos companheiros Mas ela já deu papo, se eu falar sozinho eu vou ficar soltinho Minha mulher é tão boladona, boladona Só porque eu vou no samba, cantar no partido Encontrar com os parceiros Com minha rapaziada, os meus velhos companheiros Com que ela falou? Mas ela já deu papo, se eu falar sozinho Deu ruim A briga é ruim de aturar É ciumenta ao extremo É amorosa, mas quando ela bola É tiro, porrada e bomba também Sempre te levo comigo Mas hoje você não vem Eu vou bancar essa bronca, meu bem Então fica neném Fica neném, fica Fica, faz um favor Eu vou ali com os amigos Cantar no partido e o samba de amor Fica neném, fica Fica, fica de boa comigo Que a gente vai junto semana que vem Fica neném, fica Fica, faz um favor Eu vou ali com os amigos Cantar no partido e o samba de amor Fica neném, fica Fica, fica de boa comigo Que a gente vai junto semana que vem Minha mulher tá boladona, boladona Só porque eu vou no samba Cantar no partido e encontrar Com os parceiros Com minha rapaziada Dos meus velhos companheiros Mas ela já deu papo, se eu falar sozinho Eu vou ficar sofrido A nega é ruim de aturar É ciumenta ao extremo É adorosa, mas quando ela rola Eu tiro porrada e bomba também Sempre te levo comigo Mas hoje você não vem Eu vou bancar essa bronca, meu bem Então fica neném Fica neném, fica Fica, faz um favor Eu vou ali com os amigos Cantar no partido e o samba de amor Fica neném, fica Fica, fica de boa comigo A gente vai junto semana que vem A madrugada é perigosa Eu tô falando é pro seu bem Essa resenha só vai homem Por isso você não vem Eu já botei Cerva no gelo Você vive em casa Mas deve também Vai se me suar Ai meu saudoso Semana que vem Fica, faz um favor Fica, faz um favor Eu vou ali com os amigos Cantar no partido e o samba de amor Fica, neném, fica Fica, faz um favor Fica, fica de boa comigo A gente vai junto semana que vem Fica, neném, fica Fica, neném Fica, faz um favor Eu vou ali com os amigos Cantar no partido e o samba de amor Fica, neném, fica Fica, faz um favor Fica, neném, fica Fica, neném, fica Fica, fica de bem Fica de boa comigo Que a gente vai junto Fica, neném Fica, neném, fica Fica, faz um favor Eu vou te cuidar mesmo Contar o partido e o samba de amor Fica, neném, fica Fica, fica de bem Fica de boa comigo Que a gente vai junto Fica, neném, fica Fica, neném, fica